E a razão que me faz estar hoje aqui É que mesmo muitas vezes cercado por multidão Mas ainda assim se sentindo sozinho Eu nunca tive uma dúvida De que o meu melhor amigo Sempre esteve aqui Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só Pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio Só pra não falar e começar a chorar Eu já